Eu pensei que vou Eu pensei que fosse uma briga à toa E como sempre a gente ia se acertar Fazer amor e ficar numa boa Que a noite inteira eu iria te amar Não pensei que fosse uma separação Pensei que fosse apenas mera discussão Naquela hora Se eu soubesse eu tinha fechado a porta Não tinha deixado você ir embora E agora O que vou fazer sem ter você? Não sei viver sem teu amor Volta pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou O que vou fazer sem ter você? Não sei viver sem teu amor Volta pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou Não pensei que fosse uma separação Pensei que fosse apenas mera discussão Naquela hora Se eu soubesse eu tinha fechado a porta Não tinha deixado você ir embora E agora E agora O que vou fazer sem ter você? Não sei viver sem teu amor Volta pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou O que vou fazer sem ter você? Não sei viver sem teu amor Volta pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou O que vou fazer sem ter você? Não sei viver sem teu amor Volta pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou O que vou fazer sem ter você? Não sei viver sem teu amor Não sei viver sem teu amor Volta pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou O que vou fazer sem ter você? Não sei viver sem teu amor Volta pra mim, não faz assim A gente sabe o que é amor, quando um simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar, um toque, um aperto de mão A gente sente é pra valer, o corpo treme tudo, a voz não quer sair Não dá pra disfarçar, os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir, mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela, uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração A gente sente é pra valer, o corpo treme tudo, a voz não quer sair Não dá pra disfarçar, os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir, mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela, uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Falta alguma coisa no ar Faz tempo que eu não vejo brilhar A lua de prata Falta alguma coisa em mim Você me faz falta Tá faltando estrela no céu Aquela que você deu pra mim Tá sempre apagada Onde estão os raios de sol Você me faz falta O mundo tem um coração de metal Se a gente não tem um amor de verdade Nessas coisas todo mundo é igual Metade da gente está em alguém Eu às vezes me pego a pensar Que tudo isso é parte da minha saudade Nada posso fazer se você é minha metade Eu ainda amo você Não vai embora Preciso muito te ver Te quero agora Dentro do meu coração Ficou esse silêncio falando de amor Não sei sonhar sem você Você faz falta Não sei viver sem você Você faz falta Nada acabou entre nós Queria te encontrar, te olhar, te dizer Fica comigo Fica comigo Fica comigo O mundo tem um coração de metal Se a gente não tem um amor de verdade Nessas coisas todo mundo é igual Metade da gente Metade da gente está em alguém Eu às vezes me pego a pensar Que tudo isso é parte da minha saudade Nada posso fazer se você é minha metade Eu ainda amo você Não vai embora Preciso muito te ver Te quero agora Dentro do meu coração Ficou esse silêncio falando de amor Não sei sonhar sem você Você faz falta Não sei viver sem você Você faz falta Nada acabou entre nós Queria te encontrar, te olhar, te dizer Fica comigo Eu ainda amo você Não vai embora Preciso muito te ver Te quero agora Dentro do meu coração Ficou esse silêncio falando de amor Não sei sonhar sem você Você faz falta Não sei viver sem você Você faz falta Nada acabou entre nós Queria te encontrar, te olhar, te dizer Fica comigo Eu ainda amo você Não vai embora Preciso muito te ver Te quero agora Dentro do meu coração Ficou esse silêncio falando de amor Não sei sonhar sem você Você faz falta Não sei viver sem você Você faz falta Nada acabou entre nós Estava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam Seus olhos que fascinam logo Me estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz 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 E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do nordeste Tu sabes não existe sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor É amor É amor Ah, é amor É amor É amor É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Simói Ai, é amor Ai, é amor É amor É amor demais Ai, é amor Ai, é amor É amor Pai, é amor Pai, é amor É amor Pai, é amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Eu fiquei sozinho Mais uma noite sem você Triste Triste sem carinho Com tanta coisa pra esquecer Tão só Tão só Meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus Tão só Tão só Eu me acostumei Eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus Se não Se não me queria Tão só Tão só Eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus Você falou de amor Você falou de amor Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Hum, hum Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Hum, hum Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Hum, hum Me iludiu e depois foi embora Se não me queria Não sei por que me conquistar Se era fantasia Se era fantasia Por que me fez apaixonar Tão só Tão só Meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus Tão só Tão só Eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus Você falou de amor Você falou de amor Hum, hum Me iludiu e depois foi embora Você deu muito Você falou de amor Hum, hum Me ilusou e depois eu vou fora Você falou de amor Hum, hum Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Me usou e depois eu vou fora Você falou de amor Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Me usou e depois eu vou fora Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Vá dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos do ar Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Vá dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos do ar Lua vai dizer que a minha paz depende da vontade E da vontade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos do ar A hora vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Mande o recado a minha amada lua Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo E ver sem ela é o meu pior castigo Viver sem ela é o meu pior castigo Lua vai iluminar os pensamentos do ar E se ela for eu vou sentir saudade Só vai iluminar os pensamentos do ar Deixa nos tempos que a felicidade E lá vem nossos pensamentos do ar Lua vai dizer que a minha paz depende da vontade E da vontade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos, Lua, Lua, Lua Ela vai dizer que ela se liga com a infelicidade E mostre igual não a velacidade Mande um recado a minha amada Lua Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo E ver sem ela é meu pior castigo Vá dizer que se ela for eu vou sentir saudade Os velhos tempos que a felicidade Vem dar bem nossos pensamentos, Lua Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo E ver sem ela é meu pior castigo Vai dizer, vai, vai dizer Se ela for eu vou sentir saudade Vem dar bem nossos pensamentos, Lua, 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 Lua E ver sem ela eu não vivo Puta calma nessa hora Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar Vi no seu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Fazer minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar A chave para abrir meu coração Tirar de vez do peito a solidão Já tentei não dá pra esconder O amor que sinto por você E a luz deseja em canto e sedução A vez como a fúria de um vulcão A paixão me pegou Tentei escapar e não consegui Mas grato o meu coração Sem querer eu te prendi Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar Fiz no seu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Passei a minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar A chave para abrir meu coração Tirar de vez do peito a solidão Já tentei não dá pra esconder O amor que sinto por você E a luz deseja em canto e sedução A dente como a fúria de um vulcão A paixão me pegou Tentei escapar e não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar e não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar e não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas braços do meu coração Sem querer eu te perdi Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Por que você não cola do meu lado Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando Com o seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o prazer já vem vindo Por que você não cola do meu lado Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixo logo ser seu namorado O resto o destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Voei de prazer no céu de anel Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar Os teus olhos refletem nos meus o farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos Para não perder lá Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de neon Pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anel Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar Os teus olhos refletem nos meus o farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos Para não perder lá Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz Pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Morar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de neon Pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anel Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de neon Pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anel Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar A primeira vez que eu te beijei Eu te beijei No céu da cidade de neon Pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anel A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você por perto É tudo tão bonito Fica comigo Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Menino é gostoso demais Te amar Eu te preciso Tira calça jeans Bota o fio dental Morena você É tão sensual Tira calça jeans Bota o fio dental Morena você É tão sensual Na areia nosso amor No rádio nosso som Tem magia nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Menina é gostoso demais te amar Eu te preciso Tira calça jeans, bota o fio dental Morena, você é tão sensual Tira calça jeans, bota o fio dental Morena, você é tão sensual Na areia nosso amor No rádio nosso som Tem magia nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Marrom bombom Marrom bombom bombom Marrom bombom 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 Marrom bombom 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 bomb Você reclama do meu apogeu, do meu apogeu E todo o céu vai desabar Desabou Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa e é só você estar aqui Até parece que adormeceu O que era a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor? Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Desabou Me ilugiu Me ilugiu Até parece que o amor não deu Não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabou Que o amor não deu Até parece que não soube amar, não soube amar Você reclama do meu apogeu, do meu apogeu E todo o céu vai desabar Seu corpo é o mar por onde quero navegar E no meu colo te ligar Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar Cada vez mais quero beijar No seu cabelo o cheiro bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume de você Inara Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar Inara, meu véu de luar Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar Dizendo pra mim, vem me amar Inara é minha queixa que me faz um bem Não troco minha amada Inara por ninguém Inara, 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 Inaraí Inara, 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 Inaraí Inara, 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 Inaraí Inara, 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 Inaraí Inaraí Cura para minha dor Meu mel, meu tudo, minha flor Se é pra falar de amor eu falarei Inara, 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 Inaraí Inara, 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 Inaraí Inara, 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 Inaraí Seu corpo é o mar por onde quero navegar E no meu colo te ligar Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar Cada vez mais quero navegar No seu cabelo cheiro bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume de você, Inara Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar Inara, Inara, meu véu de luar Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar Dizendo pra mim vem me amar Inara, Inara é minha queixa que me faz um bem Não troco minha amada Inara por ninguém Inara, 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 Inaraí Inaraí, cura para minha dor Meu, 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 tudo, minha flor Mas se é pra falar de amor eu falarei Inara, 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 Inaraí Inara, 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 Inaraí Inaraí, cura para minha dor Meu, meu, tudo, minha flor Mas se é pra falar de amor eu falarei Inara, 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 Inaraí Inara, 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 Inara... Nasco com o alma por onde quero navegar O seu cabelo é o cheiro bom que fica pelo ar Inara, 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 inara Inara, inara, inara